E o governo federal ampliou em um bilhão de reais os investimentos para o escoamento da safra agrícola. Os ministérios da agricultura, de portos e aeroportos e da justiça formaram a força-tarefa para auxiliar na missão do Ministério dos Transportes. O governo federal já repassou para a pasta um bilhão e setecentos milhões de reais. O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou um novo aporte para garantir as obras em trechos mais precários. Serão aproximadamente 2 bilhões e setecentos milhões de reais de investimentos nesses dois segmentos ao longo do ano, a fim de garantir o bom escoamento da safra. Somente em relação aos grãos, a Conab prevê uma produção de quase trezentos e dez milhões de toneladas, o que significa 14% a mais que a colheita passada. Trezentos e dez milhões de toneladas de grãos, mas quantos milhões de toneladas de cana-de-açúcar são transportadas de etanol, de frutas, de trigo, de todo algodão? Então, certamente, passa de um bilhão de toneladas. E eu pedi esse estudo ao Ministério para que a gente possa dimensionar a importância de infraestrutura para dar escoamento a essa safra. As rodovias inacabadas vão receber asfalto, reparos e sinalização. No setor ferroviário, estão previstos 11 contratos para as novas linhas e a continuidade das obras na Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Tudo para garantir segurança e trafegabilidade a toda a produção brasileira. Isso é um grande desafio e, ano a ano, essa produção cresce, o que é bom, e a gente precisa se adequar.